Acompanhe agora as entrevistas com os arquitetos que planejaram a cozinha com lavanderia e o home theater com café aqui do novo showroom da Fabrilis da Rua do Retiro. Os arquitetos Gustavo Melo e Joana Condini planejaram o ambiente da cozinha lavanderia. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem. Tudo bem, Joana? Tudo bem. Bem, ficou muito bonito aqui o ambiente e nós vamos então começar explicando quais foram as inspirações dos dois aqui para este espaço. Bem, todo mundo sabe que de um tempo para cá as cozinhas vêm ganhando muito destaque, né? Se tornaram um espaço onde as pessoas recebem os seus convidados, né? E eu uso assim o termo hoje de cozinha gourmet. Não é mais aquele ambiente escondido, ele se integra com o restante da casa. E também nos lançamentos de prédios, normalmente a cozinha tem sido integrada à sala, né? Ah, sim, muitas vezes integrada à sala e algumas vezes colocada até na varanda, que hoje em dia são enormes nos apartamentos, né? Mas existem algumas características que uma cozinha gourmet carrega para poder ser chamada assim, tá? Uma delas é essa bancada, que vocês podem ver que o local de preparar os alimentos e de servir é o mesmo. Então, quase que você coloca a cocção dos alimentos como um local de destaque. Ao mesmo tempo que você come, você aprecia todo o ritual de fazer a comida, né? Até porque está se valorizando a figura do chefe, né? Da pessoa que está fazendo. Sim, exatamente. Todo mundo que tem uma cozinha gourmet acaba virando um chefe na sua própria casa, né? Essa bancada muito ampla, bonita, ela é feita de sileston? Sim, exatamente. Porque materiais muito brancos, dificilmente você vai conseguir no granito algo tão bonito. E no sileston você tem essa possibilidade. Ele é tão resistente quanto. E para quem não sabe, o sileston é uma espécie de uma pedra moída que depois é comprimida, né? Isso, exatamente. É feita por quartzo e resina que são comprimidos e você tem esse material como resultante. Legal, que ele é bem assim polido e tem um leve brilho, né? Bem suave. Ah, sim. É extremamente resistente e esteticamente falando é muito bonito. Muito bonito. Nessa bancada a gente tem o fogão moderno que é chamado de cooktop, né? Sim, exatamente. Hoje em dia também o antigo fogão foi abandonado, né? Ele está separado, então você tem um cooktop, como vocês podem ver ali. E ali nós temos o forno e o microondas também separados. Porque o cooktop fica, as bocas ficam em cima, embaixo não tem o forno. Vocês colocaram as gavetas e daí o forno e o microondas vão para trás. Exatamente, fica tudo mais fácil, porque embaixo do cooktop você já tem até as panelas. Então você não precisa nem sair andando, você já pega ali mesmo e já coloca os alimentos para serem cozidos ou fritos, né? Joana, outra característica dessa bancada que deixa ela bem organizada é o fato do lixo ser embutido. Isso, isso facilita na hora de trabalho, todos os resíduos já ficam na própria mesa de bancada, onde você já está cortando aqui os alimentos e já pode jogar na própria lixeira, o que facilita depois do... E o que a gente tem diferencial nessa bancada é a torre de tomadas. Então facilita na hora de você vai estruturar, usar um liquidificador. Então assim, aqui já tem um sistema com várias tomadas que vai facilitar na hora de ligar os elétrons. É, quatro encaixes de tomada, pode usar todos os eletrodomésticos que tiver à disposição e depois abaixa aqui, né? Abaixa e ela fobe e não fica com aquela característica da tomada aparente que estraga um pouco a estética do projeto. Aqui atrás a gente tem o armário, que é a especialidade da Fabrilis, né? Eles mexem com maestria na madeira. Ficou muito bonito aqui, né, Gustavo? Ah, sim. Continuando nesse aspecto da cozinha gourmet, ela não é só um local para estocagem, onde você produz seus alimentos, né? Ela também tem que ser esteticamente um lugar muito bonito. Então pode ver que a gente tem locais de estocagem, mas ao mesmo tempo nós temos também um local para você apreciar, que você pode colocar simples enfeites. E hoje em dia, as antigas portas de abrir estão sendo substituídas por essas, que são muito mais fáceis de serem utilizadas. Por exemplo. Veja como todo o vão fica aberto e fica mais fácil você pegar o que você precisa, tá? A outra tem um sistema até diferente, que também é muito bacana. Vamos ver o Gustavo abrindo aqui. E dando um toque especial na decoração, vocês elegeram um papel de parede muito fino. Ah, sim. Não quisemos colocar uma imagem, né, toda colorida, né, quisemos continuar a sensação dos tons que nós usamos, de preto, branco e cinza, e usamos uma foto em preto e branco mesmo. Assim como do outro lado, a gente continua usando preto, e aquela é uma parede de lousa, né, que você pode escrever com giz e apagar a hora que você quiser. Nossa, isso é sucesso, né? O pessoal adora brincar, né, quando vem visitar uma casa que tem parede de giz. Deixa um recadinho, deixa uma receita, como é o caso aqui, e pra quem tem criança na família, então, a criança faz a festa. Com certeza, faz a festa e é bom pra avisar, deixar os secados, quando vai sair, já aproveita e fica até a lousa de recados pra família. E o interessante é que essa parede é super fácil, é uma tinta, né, que você escolhe, passa na parede e ela vira mesmo uma lousa. É uma lousa, assim, sim, é uma tinta da Souvenir, super normal, pinta normal, e depois pode escrever com giz, apagar com o próprio apagador de lousa, como se fosse a lousa da escola. Da escola. Gente, parabéns, ficou lindo aqui o ambiente de vocês. Muito obrigada pela entrevista. Imagina, eu que agradeço. Obrigada pela entrevista. O arquiteto Ricardo Gaspari planejou o home theater e café. Tudo bem, Ricardo? Tudo bom, Alexandra, como vai? Tudo jóia. Como que você planejou, qual foi sua inspiração aqui pra esse espaço? Bom, esse ambiente, ele pensa um pouco no aconchego das pessoas, né, porque em casa a gente gosta de sentar no sofá, chegar do trabalho, você chega cansado, você quer sentar, quer ligar a televisão e já vem teu filho, esposa, todo mundo, normalmente os amigos, é um espaço, assim, pra você curtir mesmo. É verdade. Aqui você quis, então, valorizar esse aconchego, né, começou colocando um sofá muito confortável. É, ele é um sofazão confortável mesmo, porque ele é extensível, né, ele é reclinável, então, por exemplo, permite você assistir um filmão aqui, fazer uma pipoca, já esticar as pernas, né, e curtir o espaço. Pra acompanhar esse sofá super aconchegante, você colocou um tapete também, que permite até que, de repente, a pessoa se aconchegue no chão. É verdade, né, às vezes a gente gosta de se amontoar, né, você senta com os amigos e, sei lá, vai assistir um jogo da Copa, e todo mundo vai ficando, um senta ali, outro senta aqui, o tapete, ele é realmente bem fofo, bem macio, então, eu também adoraria de assistir um joguinho aí jogado no chão, né. Gostoso, né, joga uma almofada, aproveita. É, daí o sofá tá na frente aqui do rack, né, com a TV, o rack você usou materiais de lançamento da Duratex, né, esse painel? Exatamente, esse material, Alexandra, é um material novo da Duratex, ele tem um aspecto de laca, alto brilho, né, mas ele tem a vantagem de não lascar, né, e a gente usou também aqui atrás, é uma mescla dele, porque ele tem alto brilho e tem fosco, então, em alguns momentos, você vai ver no acabamento fosco, como é na casa das gavetas, e o acabamento alto brilho, que é no painel atrás da TV, onde tem iluminação de LED. E é super legal que atrás desse painel, como você falou, tem essa iluminação bem sutil, que faz quase uma moldura, né? Exatamente, ele também dá a ideia de como se ele estivesse flutuando, né, você olha assim, você vê, ele tá flutuando, né? E pras prateleiras, você usou esse MDF que lembra uma madeira patinada. Exatamente, ela lembra uma madeira com corte de serra de fita, né, a gente percebe que tem esses risquinhos bem suaves, sutis, e a gente mescla um pouco a madeira com a textura e o outro elemento liso, fosco, e a gente mescla também o fosco com o brilho, o brilho do espelho, como a gente percebe naqueles elementos aéreos ali, aqueles três armários. Três armários que estão pregados na parede. Exatamente, inclusive a ideia é que eles estejam assim bem soltos mesmo, em função da altura, eles têm aberturas de portas diferentes, eles têm todo um sistema de abertura tip-on, que você não tem puxadores, maçanetas, nada. Só encosta, ele abre, você vê que é super clean, né, que é uma tendência hoje, e também as gavetas, a mesma coisa, você vai observar que não tem puxador, não tem cava, a ideia é essa, que é um móvel totalmente limpo. Ricardo, e um dos destaques do seu ambiente é essa parede de Cobogó. Exatamente, essa parede serve para dividir os ambientes, mas permitir uma permeabilidade visual. Você ambienta o home theater de um lado e o ambiente que você quiser do outro lado. O legal disso, inclusive, Alexandra, é que é um corte, é a laser, você escolhe o desenho que você quer. Então, podem ser geométicos, podem ser círculos, podem ser ameboides, você faz o que você quer, faz a festa. É uma fórmica, é um material totalmente novo, tão novo, tão novo, tão novo, assim, que veio quentinho do forno para cá na amostra, né? Ricardo, e o MDF que você usou ali no rack, você usou aqui também na bancada do café? Exatamente, a gente usou o mesmo padrão de MDF, até para não isolar um ambiente do outro, mas sim integrá-los. A gente vê que ele todo se repete aqui. E o material, o mesmo material, faz essa comunicação? Faz, é uma questão de continuidade, inclusive até o próprio desenho do móvel, tem essa questão como ele vai nascendo do chão e faz toda essa curva e vai e vem e abraça a parede e abraça os elementos que estão na parede dos aéreos novamente. É legal. E o balcão tem esse ângulo aqui, né? Mais na diagonal, ficou diferente. Ele afina um pouquinho no pé para dar um pouquinho mais de leveza. O painel é bom também, Alexandra, porque ele é fácil de limpar aqui, por exemplo, se alguém sentar no banquinho sem querer encostar o pé ali, um sapato, uma botinha é super fácil de limpar. Aí os armários, esses aéreos aqui vieram na cor bem chocante vermelho, são muito bonitos, que foi para combinar com a geladeirinha retrô da Brastemp. Exatamente. A Brastemp fez essa geladeira, é um charme, né? A gente fez um gancho nela ali para não deixá-la sozinha, né? E colocar o vermelho também porque é um tom quente, né? A gente trabalhou com tons de sépia, como dá para perceber, são tons neutros. Poderíamos ter adotado outros, lógico, mas no caso a gente preferiu usar esses tons, até porque, confesso, me apaixonei por esse material da Duratex, que é show mesmo, né? E a gente, para quebrar um pouco, colocamos a cor vermelha. E aqui tem outra curiosidade, o balcão ficou aqui embaixo da escada, então o Ricardo estava comentando, se a pessoa também for um pouco mais alta, tiver que fazer o café, ela pode puxar aqui, que essa bancada, ela é retrátil, né? Então uma pessoa mais alta precisa puxar, depois volta aqui para o espaço. Muito legal. E o papel de parede, temos que falar também, que é super bonito, né? Você usou dois tipos. Sim, a gente usou dois tipos, bem lembrado, Alexandra. Ele imita couro, né? Como se fosse um trançado, um transpasse, um sobrepondo outro, como se fossem fitas. E nesse tom, levemente, madre pérola. E a gente puxou o mesmo tom para o composê, com esse floral, que é muito sutil, né? Que, vamos dizer assim, não é ele o ator principal, ele é só a cor de givante. Legal, adorei falar com você. Ricardo, parabéns pelo seu espaço. Muito obrigado, Alexandre, o prazer foi meu. Gostaria de agradecer a Mônica Forest, da loja Mil Marias, que hoje me cedeu o look da marca Cholet, para a gravação do programa Direto ao Ponto. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri